Olha, a conta do telefone vai doer mais no bolso a partir de agosto, hein? A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a bandeira vermelha. Isso quer dizer que não está chovendo nos reservatórios das usinas hidrelétricas e as termoelétricas vão entrar em funcionamento. Seu Ramiro é dono de um restaurante na capital. Conta que o consumo de energia elétrica no estabelecimento é feito de forma racional. Mesmo assim, paga uma conta salgada devido ao número de eletrodomésticos que precisa utilizar no restaurante. Custo que deve aumentar bastante a partir do próximo mês. Isto porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, anunciou que a bandeira tarifária para o mês de agosto será vermelha no patamar 1, onde há uma cobrança extra de R$ 4,00 a cada 100 kWh consumidos. Esse aumento vai aumentar, onerar as nossas contas e eu vou ter que suportar esse novo aumento mais uma vez, porque eu não posso repassar para a minha clientela em virtude da minha clientela fugir para o meu concorrente. Então, mais um aumento que nós vamos ter que suportar e diminuir nossos lucros automaticamente. Em julho, a cobrança foi na bandeira tarifária amarela, quando há um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Energiza, a cobrança extra determinada pela ANEL é devido à diminuição do volume de chuvas, com a chegada da estação seca, sendo necessário o acionamento das usinas termoelétricas, que tem um custo de geração de energia mais alto. O sistema é interligado, então, às vezes a gente tem um volume muito alto de chuvas aqui no Nordeste, mas em outras regiões do país não, é o que está acontecendo hoje. E aí a população acaba sendo impactada com relação a essa questão climática. Ainda de acordo com a Energiza, a cobrança extra não tem data definida para acabar. A ANEL faz a avaliação mês a mês. Isso depende, de fato, do índice pluviométrico nesse período. Se a gente voltar a ter chuvas no sistema, todos os reservatórios aumentam o seu índice de volumetria de água, e aí a gente voltaria a ter bandeiras ou com valores inferiores, ou até mesmo a bandeira verde, onde não tem nenhuma taxa para o cliente. Eu disse conta telefônica, não é telefônica, hein? Conta de energia elétrica, como você viu aí na reportagem.